Oi gente, tudo bom? Olha quem tá aqui comigo hoje! É a Nagenine, me segue no Snap. Sempre tem que falar o bordão dele, né gente? Sempre, sempre com o meu bordão. Olha só, hoje a gente veio contar pra vocês, dividir com vocês a playlist da nossa vida, não é amor? É, lembrando que a nossa vida parou tipo lá nos anos 80. É, e na verdade, acho que até um pouco mais atrás, né? A gente se conhece há 17 anos. Nossa, ela me conhece há 17, eu conheci ela há bem menos tempo. Mentira, gente! É que a gente demorou uns 7 meses pra poder começar a namorar, né? E aí, essa playlist são de músicas que a gente já dançou muito. Músicas que fazem parte de momentos importantes da nossa vida. Exatamente, e antes, até voltando lá na questão dos 17 anos, não sei se vocês sabem, a gente se conheceu num show do Celebrari. Põe o Celebrari aqui pra gente ver. Beijo, meus amigos! Saudade de vocês! Saudade! Ó, muito! E a gente se conheceu... Gente, era Baimares ainda. Depois mudou o nome. Minha mãe dizia que eu jamais casaria com ninguém, porque naqueles lugares que eu frequentava, ninguém casava. É, mas era um lugar bem tranquilo. E era um show... É, era tranquilo sim, amor. Era um show, né? Você foi com a sua prima, Ana Lúcia. Fui com a minha prima, Ana Lúcia. E eu fui com umas amigas pra comemorar o aniversário delas, a Paulinha e a Ritinha. A gente acabou se conhecendo, e de lá pra cá... O mais impressionante. A gente frequentava o mesmo lugar e não se conhecia. Ai, é verdade, gente! Mas a verdade é que eu ficava de um lado e ele ficava do outro. Mas, cara, o banheiro era sempre no mesmo lugar, e a gente nunca se viu, né? Eu ia ser, eu sempre fui muito pouco banheiro. Eu também. Então, tá explicado, né? Tá explicado. Enfim, agora... E a outra coisa é o seguinte, é que nós dois nascemos nos anos 70. Não façam as cotas. E apesar do Renato ter falado que a gente parou nos anos 80, a nossa referência também é de muita música dos anos 70, né? Muita música dos anos 70. Eu tenho há um ano e 70. É, e eu também. Parece que eu nunca saí dos anos 70. Eu adoro! E eu acho que as músicas eram tão boas, né? Eu gosto mais, né? Eu também. Eu acho que pra dançar eram melhores, né? Não sei, mas tu gostando de funk, não posso afiançar. É, eu sou bem eclética, é verdade. É, eu não. Ué, mas tinha o Riffle and Blues lá nos anos 70. Tinha. Então, tem aí um quê, né? Ó, igualzinho, ó. Põe aqui, anos 70. Agora põe, funk. Igualzinho, né? Vamos na nossa playlist? Música 1. Tadam! Essa música, antes da gente falar qual é, ela já foi gravada em inúmeras versões. Todo mundo já gravou essa música. E a gente gosta de todas as versões, mas tem uma preferida, que é a do Billy Paul. Com certeza. E o nome da música? Your song. Bem, gente, a gente vai ser banido do YouTube, amor. Você é pessoas muito velhas, cara. Será, gente? Será? Eu tô achando. Bem, a nossa música... Mas por que você gosta dessa música? Porque é a nossa música. Porque é a nossa música. Porque a gente dança. A gente dançou no nosso casamento. A gente já dançava antes. Toda vez que tocava, a gente dançava. Tinha até coreografia. Tinha coreografia. Inventada na hora, gente. Mas tinha. É que eu sou um bom bailarino. É, e eu também. Eu não posso ficar atrás, né? A segunda música... Música do... Dois. Ela também... A gente já dançou muito, né? É uma música também bem antiga. Bem velha. Roberta Fleck, que nos perdoe... Achei que era Roberta Mirna. Não. Roberta Fleck, que nos perdoe, mas a gente prefere a versão dos nossos amigos celebrária. Eu prefiro. Sempre prefiro a versão do celebrária. Puxa saco. Puxa saco. É mais grande. Bem forte. Joga o fundo do coração. Vocês estão vendo que a nossa alma é velha. Música... Ah, essa música... Ela é bem especial, né? Ela é muito especial pra gente. Pra gente, porque... Primeiro que foi a minha entrada, né? Foi a saída ali. Foi a saída, foi a saída. É verdade. Foi a saída. E ela tem uma letra especial pra gente também. Ela tem uma letra especial. Também a gente ama o musical. Tem várias coisas. Um, a gente ama o musical Fantasma D'Au. Dois, essa letra é muito especial pra gente. E por isso a gente escolheu ela pra... Ser a hora que a gente tava saindo... Da igreja não, né? Na hora que a gente tava acabando de casar. Saindo da cerimônia, gente. Acabando de casar. É uma música que fala de amor e de duas pessoas juntas. Verdade. De como elas precisam uma da outra. Isso é muito legal. Então... Né? Música... Quatro. Ah, essa música a gente já dançou também muuuito. Essa música tem a parte que a gente gosta e a parte engraçada. É verdade. Porque uma vez num show uma amiga nossa... Sei lá o que aconteceu. Ela devia estar muito feliz. E ela fez várias interpretações da letra dançando, né? É a... Greatest Love of Fall. Com a Whitney Houston. O que fazia, né? Música 5. O que é isso? Dois? Não. Cinco. O que é isso, amor? O que é isso? Beijo, Vitória. Blogueira não sabe... Não conhece os algarismos romanos. Beleza? Ninguém vai entender essa, gente. Música 5. Música 5. Tá bom. Essa daí também a gente já dançou muito, né? Já. Inclusive a sigilo também tocava, né? Que era o... E a gente tá agarrado nos bandacover dos anos 80. Nossos, é. Todos mandacover, né? Anos 80 e 90, né? Pois é. E é... Bem, gente, vocês já perceberam que nós dois temos a alma bem antiga, né? É, eu já... Eu posso dizer que eu nem gosto mais de nenhuma outra música depois dela. É. Não, mentira, você gosta. Eu gosto. Eu continuo escutando essas músicas, no caso. É, na playlist dele. É porque eu gosto. Porque essas são as músicas que realmente me fazem dançar, né? Isso. Gente, gostou, amor? Gostei. Adoramos fazer esse vídeo pra vocês. Gostamos muito. Esperamos que vocês tenham gostado. Isso. Se vocês gostaram... É, dá like, curte e põe um comentário aqui embaixo. Diz pra gente quais são as músicas que vocês gostam. Isso aí. Lista pra gente cinco músicas que vocês gostam. Pra gente poder conhecer um pouquinho mais de vocês. Também. E não se esqueçam de me seguirem em todas as redes sociais. Isso. É tudo o Zayda Campbell. E de seguirem o Renato Giannini. Também. Nas redes sociais também. Isso. Tudo o Renato Giannini. Me segue no Né. Um beijo e até o próximo vídeo. A gente vai ficar aqui dançando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.